Pessoal, bom dia, de novo. Deixa eu apresentar aqui um parlamentar que é muito importante para nós, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Um dos principais nomes aí na área de transparência, na área de democracia digital, um grande apoiador, patrocinador político desses projetos todos, dados abertos, do E-Democracia, etc. Amanhã ele estará aqui com a gente conversando sobre uma ideia dele, que foi construída junto com o pessoal do Transparência Hacker, de mandato aberto. O que seria um mandato aberto? E ele quer também ouvir muitas sugestões de vocês. Aí aqui ele está hoje só fazendo uma saudação nesse momento. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Quero dizer que para nós é uma imensa satisfação poder recebê-los, na pessoa do Cristiano, o doutor Luiz Antônio. Cumprimentar todo o pessoal da casa aí que se mobilizou e trabalhou para que nós pudéssemos estar aqui. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Eu já sou deputado em terceiro mandato, fui presidente da Comissão de Legislação Participativa, fui presidente da Comissão de Orçamento e tenho acompanhado essa discussão há bastante tempo, junto com o Cristiano e com outras pessoas. Tenho alguns projetos nessa área. Eu sou autor do projeto chamado Cidadão Digital, que é um projeto que tramita na casa e que permite que a sociedade possa participar da iniciativa de leis, de projeto popular, utilizando a internet. Sou autor também num projeto chamado Pauta Digital, que é um projeto que pretende criar um mecanismo para que a sociedade possa interferir na definição da pauta dos projetos, uma espécie de ranqueamento, onde a sociedade possa manifestar interesse e apoio a ideias, proposições que hoje estão em tramitação, além de outras iniciativas que nós temos nessa área. Eu quero me colocar à disposição de vocês para também poder auxiliá-los, ajudá-los, eventualmente em alguma dúvida. Às vezes tem uma boa ideia, mas a gente tem uma dificuldade para poder transpor essa ideia dentro daquilo que o regimento da casa permite, dentro que os mecanismos tecnológicos que nós temos possam ser desenvolvidos. Então, eu vou estar aqui com vocês, o Fabrício que trabalha comigo também é jornalista, eu sou jornalista. E individualmente, qualquer um de vocês que venha precisar conversar conosco sobre a sua ideia ou sobre o seu projeto, eu vou tentar estar aqui o máximo de tempo possível para ajudar no desenvolvimento dessas iniciativas. Então, a gente vai ter oportunidade de conversar várias vezes. Eu e o Cristiano temos uma certa caminhada nessa área, estivemos juntos na Estônia, fazendo trabalho junto com o Banco Mundial. A Estônia aboliu o papel do serviço público em 1990. Estivemos também participando de um evento mundial ocorrido aqui no Brasil, onde estava Hillary Clinton e outras líderes mundiais sobre governos abertos. E eu tive a honra de ser o único parlamentar que participei desse evento como palestrante, como debatedor. E essa experiência eu quero utilizar para poder também fazer com que vocês possam alcançar os objetivos e que o resultado daquilo que nós estamos fazendo aqui efetivamente sirva para a sociedade. Acho que aqui tem uma inteligência criativa extraordinária e nós vamos dar um bom exemplo para o Brasil e do mundo como isso que vocês estão fazendo pode significar uma coisa muito boa para a sociedade. Um abraço, obrigado pela atenção e vou ficar aqui à disposição de vocês. Obrigado.